E o carnaval, hein? Faltam dois meses, o RJ1 começa hoje a entrar no clima da maior festa popular do planeta. O nosso comentarista, Milton Cunha, vai apresentar pra vocês os enredos das 13 escolas de samba que vão passar pela Sapucaí no ano que vem e a gente começa logo com a campeã desse ano. É hora da mangueira, é hora de assistir Enredo e Samba. Olá, povo do RJTV! Tudo bom? Direto da Central do Brasil, eu anuncio o começo da Central do Carnaval! O Enredo é a estrada pra vocês entenderem o que tá desfilando na avenida. Já! Deu vermelho, Tati. Tá dando vermelho. Tá dando vermelho. O Enredo é a estrada pra você compreender o que tá desfilando na avenida. Tá dando vermelho. O Enredo é a estrada pra você entender o que tá sendo desfilado. Agora o transporte... Agora o transporte é o samba. Juntando transporte com estrada, nós temos a série Enredo e Samba 2020 que vai mostrar pra vocês os condutores desse Trem da Alegria. As comunidades que vão brilhar na Marquês de Sapucaí. Grita! E adivinha quem é o primeiro viajante desse Trem, o campeoníssimo Leandro Vieira, meu irmão de Estação Primeira de Mangueira. Que viagem é essa? Viagem sobre a vida de Cristo. Vamos viajar? Partiu Mangueira. Partiu Mangueira! Trem em movimento, a Mangueira leva pra Sapucaí, a verdade vos fará livre. Religião e carnaval combinam? Combinam sempre. E aí você tá levando a vida de Cristo pra Sapucaí? Isso, é um enredo biográfico que olha para a vida de Cristo, assim como o cinema olhou, assim como o teatro olha, assim como a TV olha. O que aconteceria com Cristo se ele viesse à Terra novamente para viver do mesmo jeito, para defender as mesmas ideias que ele encontraria? Então esse Cristo do Morro da Mangueira, ele é um Cristo cria do morro, né? A gente vislumbra que ele nasceu preto, pobre, nas ladeiras do Morro da Mangueira. Com a cara da comunidade da Mangueira. Será que as pessoas estão preparadas pra enxergar Cristo nas pessoas que têm a cara do morro? Mulher, qual é o charme do Morro de Mangueira? É a nossa escola de samba. Quando desce, não sabe nem se o desfile, todo mundo sabe qual é o nosso bairro. Rainha do Morro, nascida e criada. Nascida e criada, meu berça. A gente sabe que o charme da Mangueira é a gente descer o Morro de Chinelo e colocar o salto lá embaixo no asfalto para entrar em cena para o brilho da quadra quando a bateria começa. Adivina a porta-bandeira, Esquel. Comigo descendo a ladeira, Esquel e irmã, qual a identidade do Morro de Mangueira? É essa criançada pelas ruas, dando essa energia pra gente, mostrando que o futuro tem esperança e dando essa força e agarra pra gente poder ir pra avenida e defendê-los com amor e dedicação, tudo em honra pra eles. Na porta do Palácio do Samba, a quadra, vou encontrar uma mangueirense memorável. Leandro Vieira convidou a Marrom pra interpretar Maria. Muita emoção? Muita emoção, muita responsabilidade. Porque é a mãe da humanidade que eu venho representando. Muito respeito nessa hora. Esse Cristo vem dizendo muitas coisas. que ele pode ser negro, ele pode ser índio, pode ser mulher. Que é a parte mais masticada desse país. Qual parte do samba mais toca teu coração? Essa aqui. Vamos comigo. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré. O churigo sanguíndio, corpo de mulher. Mulher que filiza no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de buio cerrado. Pai capiteiro desempregado. Minha mãe é Maria das Tores Brasil. Em churros o ódio e quem desce, toque ladeira. Encontro o namor e nem contra a fronteira. Procura por milhas fileiras, contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira, o seu pavilhão. E no olhar da porta-bandeira, o seu pavilhão. Eu tô aqui todo e pendurado, em cortejo e cocovado.